Oi pessoal, hoje estou aqui com a Lise numa fazendinha e é a primeira vez que ela vai ver animais da fazenda. Será que ela vai gostar? Será que ela vai ficar com medo? Se vocês quiserem descobrir, vamos nessa! Mas antes eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então vou esperar. E aí, se inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então vamos começar! A gente está aqui no pomar. Mas pessoal, aqui não tem muitos animais para a Lise ver, né? Então vou pôr ela no chão e a gente vai explorar. Pessoal, olha só! Por ali tem um caminho. Será que vai para algum lugar? Eu consigo ouvir vários passarinhos, mas eu não estou conseguindo ver. Olha só pessoal! Falando em passarinhos, tem um ninho ali, eu acho que é uma casinha de João de Barro. E a Lise está animada para continuar. E a Lise está animada para continuar. Olha só pessoal! Não é um animal, mas é quase, né? Essa estátua aqui. É a estátua de um touro. A Lise está curiosa, mas também está com um pouquinho de medo. Mais um estafo, olha só. A Lise tomou um susto. Não está crendo não. Não. Pessoal, a gente está chegando no lugar de tartarugas e vamos ver como que a Lise vai reagir, né? A Lise quer entrar lá, mas não pode. Ela querendo entrar, mas eu não vou deixar, né? E a Lise? Ela caiu, tadinha. Ela caiu. Ela caiu. Ela caiu a cidade. Olha que curiosidade! Tem uma tartaruga ali fazendo exercício, dando uma caminhada... Você é sua nova amiguinha, Lizzy? É? O que você viu? Tá vindo pra cá, pessoal. Ó, tá vindo direto falar com a Lizzy. Cuidado, hein? Será que ela vai morder a Lizzy? Acho que não. Lizzy, toma cuidado, Lizzy. Ai, ai, ai. Pessoal, agora é o tartaruga que ficou curiosa pra eu conhecer a Lizzy. Na verdade, pessoal, eu sempre falo tartaruga, mas é um jabuti. O que foi, Lizzy? Você quer fazer uma amiguinha, Lizzy? Essa tartaruga tá fazendo tanto exercício, né? Ela tá dando uma volta completa no recinto. Ah, não, tem mais uma ali, ó. Tem mais duas, eu acho. Tem mais duas? Tem mais duas atrás. Tá na sombra. Ó, tá vindo mais duas. Tá vindo mais duas conversar. Ó, elas estão vindo atrás da gente. Bom, pessoal, a gente já viu que a Lizzy gostou dos jabutis. E agora a gente pode procurar outros animais. Pessoal, olha só. Tem um pássaro ali. A Lizzy tá muito animada pra ir ver. Olha, tem mais um. Olha como é comprido. O nome desse pássaro é Seriema, pessoal. Vamos procurar mais animais? Na paradinha pra eles tomarem água, né? Porque hoje tá muito quente. Pessoal, a gente já deu a volta. E agora a gente vai naquela seção cheia de animais. A Lizzy vai amar ver eles. Tomara. A Lizzy tá muito curiosa com as galinhas. E as galinhas não tão gostando. Tão unsusica. E as galinhas não tão gostando. E assim, eu também. Eu também. Tô muito emocionante. Tô muito assustada. Eu também. Veio um monte de pintinho. Faz uns 20 pintinhos, hein? Eu estou bem fofa, mãe. Olha o bode aqui de novo. Oi! Oi! Que carinho! Olha! Eu estou ansioso! Isso é ok, Lise! Isso é ok! Olha só que bonitinho os coelhos, gente! Olha só essa daqui que lindo! Só o narizinho e as orelhas que são pretas. E os olhos são vermelhos, ó! Já tem esse pretinho aqui, olha que fofo! E esse aqui é bem pequenininho, tá vendo? Será que ele é tipo um pilhote? Tá doido pra entrar! Ó, ali em cima tem uma, duas, três galinhas da Angola. E embaixo tem duas galinhas da Angola. E embaixo tem duas galinhas da Angola. Ela tá doida, ó! E ele também! Ele também! Ele tá amigável! Um porquinho! Muito fofo! Uh! Aqui tem um porco bem grande! Ah, é! Ó, pessoal! Aqui tem a mãe e o filho! Por isso que ele é tão energético! E curioso! Por isso que ele quer falar tanto com a Lise! A mãe tá descansando mesmo! Pessoal, tinha vários animais, né? Agora a gente vai atravessar essa cerca! Porque do outro lado tem bezerros! Vamos lá, Lise! Uh! 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 Então, ela quer pular dentro, ó! Claro que não vai deixar! Porque olha essa água! Tá bem igual! Para entrar! Mas não pode! Aqui tem uns papos! E lá tem vacas! E a Lise claro que ela quer falar com os papos! Mas eles não vão deixar, né? Já tô indo embora! Vamos encontrar as vacas? Sim Olha pessoal, tem um bezerrinho ali Eles estão vindo para cá Estão mesmo Será que eles vão vir falar oi? A Lizzy já viu Ela está super animada O bezerrinho percebeu E a Lizzy percebeu o bezerrinho E a Lizzy precisa tomar um pouco de água Coitada Vamos lá Pessoal, o bezerro maior começou a vir na nossa direção E daí a Lizzy ficou super assustada Coitada, tive até que pegar ela no colo O bezerro agora está lá do outro lado Então a gente vai tentar achar outros animais Apertando essa cerca, né? Pessoal, olha só Tem dois cavalos ali Um com uma charrete E o outro com a cela Eu acho melhor a gente ir no que está com a cela, né? Pessoal, olha só A gente já está bem pertinho E ela está tranquila Pessoal, ela está super perto e bem calminha, né? Eu dei um pedacinho de biscoitinho Para ela associar o cavalo com uma coisa boa Agora, pessoal Ela deve estar bem cansada e com bastante calor Então eu vou levá-la para o quarto E vou aproveitar para tirar leite da vaca E andar a cavalo E aí 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 Pessoal, foi super legal tirar leite da vaca e andar a cavalo também. Mas agora a gente tá super cansada e a gente vai descansar um pouquinho, né, Lizzy? Assim! Então, bom pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal.